Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês passo a passo como descobrir a sua pontuação no Express Entry. Eu vou entrar aqui no CRS Calculator, que é um questionário aí, calculador de pontos, oficial do site do governo do Canadá, e é nele que, respondendo ali algumas perguntas, o site vai te dar quantos pontos você teria no seu processo do Express Entry. Como eu já expliquei aqui em outros vídeos, a sua pontuação é a coisa mais importante quando o assunto é o processo de migração, porque você precisa chegar ali numa nota de corte pra ser chamado realmente, né, pra emigrar. Tomem muito cuidado nesse momento de prever os pontos do Express Entry, porque se você só jogar no Google, assim, pontuação Express Entry, vai aparecer vários sites que dão aí um questionário pra você responder e que te diz quantos pontos você teria. Mas esses questionários, tirando aí o específico que eu vou mostrar no vídeo de hoje, não são oficiais. O que quer dizer que pode ter informação antiga, ele pode te dar uma nota que não condiz com a realidade, ou, na grande maior parte das vezes, ele é, na verdade, aí um calculador de pontos de uma empresa de consultoria de imigração. Então, você vai responder esse questionário, talvez ele te dê a nota na hora, talvez ele te peça seu nome, seu e-mail, e diga que vai te enviar por e-mail, né, essa resposta, a sua pontuação. E essa já é uma forma de uma empresa de consultoria conseguir seus dados, enfim, te ligar, oferecer os serviços deles e tal, ao invés de simplesmente te falar a nota que, sim, você pode conseguir de graça online aí no site oficial do governo. Então, é www.sic.gc.ca. Esse deve ser o seu site de busca de tudo que envolve Express Entry ou qualquer outro processo de imigração. E é dentro desse site que tem o CRS Calculator oficial, que é esse que eu vou mostrar agora pra vocês. Ele chama Comprehensive Ranking System, CRS Tool, Skilled Immigrants Express Entry. Vale lembrar que tem um item desse questionário que é variável, que é a questão das notas do IELTS, né, da sua prova de inglês. Normalmente, quando você tá nesse início de pesquisa, né, de se você consegue ou não emigrar pela Express Entry, você ainda não fez a prova do IELTS. Mas pra ver aqui sua pontuação, ele vai te pedir as notas exatas do seu IELTS. O que eu fiz na época que eu não tinha a prova ainda, foi responder esse questionário, na verdade, várias vezes, cada hora colocando ali uma nota, mais ou menos, que eu achava que eu poderia tirar no IELTS, e anotando todos os resultados, porque daí depois de eu ter essa noção aí de quanto eu precisava tirar, eu já cheguei à conclusão que não valia a pena o meu marido fazer o IELTS, por causa da nota que eu achava que eu conseguia garantir, não ia fazer aí tanta diferença, os pontos que ele ganharia se ele fizesse tão bem. E também foi uma coisa que ajudou aí, tanto pra eu programar o quanto eu precisava estudar, né, o quão bem eu tinha que ir, até pra eu saber, no momento que chegou a nota da minha prova, eu bati o olho nas notas e eu já sabia que aquilo lá era o bastante, porque eu já tava com toda, né, essa programação aí na minha cabeça do que eu tinha que fazer pra dar certo. E é respondendo esse questionário de novo, de novo, de novo, que você vai começando a entender não só quanto você tem que tirar no IELTS, mas também, assim, aonde dá pra ganhar mais ponto, o que que realmente faz sentido buscar, né, ir atrás, caso você esteja ali quase na nota de corte, mas precise de um pouquinho mais. Mas é isso, tendo acesso aqui, sabendo como funciona esse questionário, e tendo acesso a esse site oficial, vocês podem fazer isso em casa, quantas vezes vocês quiserem, né, pra começarem a entender melhor esse sistema de pontuação. Vamos lá, eu vou responder as perguntas, então, com o meu perfil verdadeiro, tá, vou responder tudo da forma que eu respondi na época, um ano e meio, dois anos atrás, quando eu fiz o meu processo. Bom, vamos lá, então, a primeira pergunta que ele faz é qual é o seu status, né, matrimonial? Então, no meu caso, eu sou casada, married. O seu esposo ou partner é um cidadão ou um residente permanente canadense? Na época, né, não. O seu esposo ou seu partner virá com você para o Canadá? Sim. Quantos anos você tem? Eu, na época, tinha 27, agora eu tenho 28, mas menos de 30 não faz diferença, tá, é a partir de 30 anos que isso altera nos pontos. Próxima pergunta, e essa é uma que as pessoas têm bastante dúvida de como responder. Qual é o seu nível de educação? No meu caso, eu tenho uma faculdade de 4 anos e eu tenho um diploma de 1 ano numa instituição canadense. Então, pra mim, a minha resposta foi Ou seja, eu tenho pelo menos 2 diplomas, sendo que um deles tem que ser de um curso de 3 ou mais anos. Então, este é o meu caso, vou selecionar aqui. A próxima pergunta é Você recebeu um degree, diploma ou certificate canadense? Sim, porque eu tenho um diploma de 1 ano numa instituição canadense. Escolha a melhor forma de descrever esse nível de educação. No meu caso é 1 or 2 year diploma or certificate. Um curso de 1 ano com diploma. Próximo item é línguas oficiais. Lembrando que o Canadá tem duas línguas oficiais, inglês e francês. Se você tem as duas línguas, você ganha mais pontos por causa disso. E é nesse momento aqui que ele pergunta qual das duas línguas você tem, ou se as duas, né? E qual prova você fez pra comprovar cada uma dessas línguas. E é aquilo, se você ainda não fez o IELTS, você mente aqui nessa resposta só pra você ter a noção aí de quantos seriam os seus pontos. Então, primeiro ele pergunta Os seus resultados, né, do seu teste, tem menos de 2 anos? Sim. Isso é importante também, tem gente que não sabe, mas o IELTS ele não dura pra sempre, tá? São 2 anos. É por isso que vale mais a pena você deixar pra fazer ele perto mesmo de aplicar pro Express Entry. Se você é uma pessoa que tá pesquisando e pensando Ah, daqui a 5 anos eu quero ir pro Canadá Segura, vai estudando inglês, mas não faz o IELTS senão você vai ter que refazer ele mais pra frente. Daí pergunta aqui, qual teste, né, de língua que você fez? Eu vou responder IELTS E ele já pede aqui, coloque aqui as suas notas. Quanto você tirou em Speaking, Listening, Reading e Writing? Como eu já fiz o meu IELTS, eu vou usar as minhas notas exatas do IELTS que eu fiz. Então, vamos lá. Eu tirei 8 no Speaking. As opções que ele dá é com margem, né? Então, por exemplo, a opção que dá aqui é entre 7,5 e 9. O que quer dizer que se você tirar 7,5 ou 9 no Speaking você vai ganhar a mesma pontuação no Express Entry. No Listening eu tirei 9, então entre 8,5 e 9. No Reading eu tirei 7,5, então entre 7 e 7,5. E no Writing eu tirei 7,5, então entre 7,5 e 9. A próxima pergunta é Você fez outras provas de língua? Se você tiver feito, por exemplo, de francês nesse momento você coloca sim e vai adicionar suas notas também. No meu caso a gente não tem francês, então not applicable, não é aplicável. Daí entra aqui na parte de perguntas de experiência de trabalho. Então, primeiro ele pergunta Nos últimos 10 anos, quanto tempo de experiência de trabalho canadense você tem? No nosso caso era zero, porque a gente nunca tinha trabalhado aqui, né? A gente veio estudar, mas não trabalhou no Canadá. E depois a próxima pergunta é Nos últimos 10 anos, quantos anos de experiência de trabalho você tem no total, né? E daí conta o seu tempo de trabalho no Brasil. No meu caso, 3 anos ou mais. Isso é uma dúvida que as pessoas têm De 3 anos pra frente, você ganha exatamente o mesmo ponto. Então assim, se você tem 1 ou 2 anos de trabalho Vale a pena você tentar completar 3, né? Pra ganhar o máximo de pontos nesse item. Mas se você tem 4 anos ou 10 anos de experiência de trabalho Through Express Entry não tem nenhuma diferença, tá? O principal é você garantir 3 anos ou mais. Então vou responder aqui 3 anos ou mais. A próxima pergunta é Você tem um certificado de qualificação de uma província canadense? É aqui que entram os processos provinciais. Tem muita gente que faz processo provincial. Eu não sei direito como isso funciona, porque não é o meu caso. Então pra mim eu respondi aqui Não, não tenho nenhuma certificação de qualificação provincial canadense. Depois, você tem uma job offer, né? Uma oferta de emprego válida aqui no Canadá? Eu também não tinha. Só pra vocês saberem, é bem séria, tá? Essa questão da proposta. Não é assim, ah, tenho, porque daí eu vou me inscrever E vou achar uma proposta no tempo de... Não, tipo, é uma proposta oficial mesmo De trabalho canadense, de uma empresa canadense Que vai falar pro governo que quer mesmo te contratar e tal. É difícil conseguir isso estando no Brasil. Mas o que acontece é que quem já tá aqui no Canadá Às vezes estudando ou trabalhando E aplicando pro Express Entry Consegue essa job offer da empresa que já tá, né? A empresa fala assim Eu coloco aqui que eu quero continuar, né? Te contratando E tendo uma job offer válida Você ganha vários pontos no Express Entry Então é maravilhoso Mas a gente não tinha Então vou colocar aqui Não, não tenho proposta de trabalho canadense Aqui novamente sobre as províncias A próxima pergunta é Você tem uma nomeação, né? Um certificado de nomeação provincial? Também não Daí a próxima pergunta é Você ou seu marido Tem um irmão ou uma irmã Que é cidadão ou residente permanente canadense? Isso também dá pontos no Express Entry Então às vezes, por exemplo Eu já sou residente permanente Se algum dia minha irmã Resolvesse participar desse processo também Ela ia ganhar pontos extras Por eu já estar aqui Mas também não era o nosso caso Então novamente, não E aqui chega no momento das perguntas Sobre o marido, né? Que seria no caso O aplicante secundário No meu caso, tá? Porque eu fui aplicante principal Meu marido foi o secundário Pode ser ao contrário Pode ser o homem, a mulher Não importa O que importa é Quem vai conseguir sozinho Mais pontos É assim que faz sentido Escolher quem é o principal, tá? É quem vai ter, enfim Mais formações Melhor nota no inglês Mais anos de experiência de trabalho E, portanto, mais notas no geral Que no caso Aplicando aqui Era eu A primeira pergunta Quanto a isso É qual é o nível de educação Do seu marido? No nosso caso O Matheus não tem Uma faculdade, né? No Brasil O que ele tem É um diploma de um ano Aqui no Canadá Que foi o curso que a gente fez Na Vancouver Film School Então seria One year program At a university college Or technical school Então pra ele é isso Um ano O diploma de um ano Daí pergunta Nos últimos dez anos Quantos anos de experiência De trabalho no Canadá O seu marido tem? Zero A gente nunca tinha trabalhado aqui Agora a questão do IELTS O seu marido fez uma prova de inglês? Novamente Pra testar aí os pontos Na minha época de pesquisa Várias vezes eu respondi sim Coloquei notas diferentes pra ele Pra ter noção aí da pontuação Mas no final das contas Ele não fez o IELTS Então vou responder aqui Não Se você coloca sim Vai abrir lá de novo as notinhas Listening, speaking, reading, writing Mas como eu disse não Acabou Essa era a última pergunta E daí já tem o botão aqui Calcular seus pontos O bom desse site É que ele não te fala Só o seu total Então assim Ah, você consegue tantos pontos Ele vai item a item Falando quanto você recebeu Em cada pergunta Que você respondeu Chequem bastante, tá? Esse momento Pra ter certeza Que você não respondeu nada errado Por exemplo Eu tinha acabado de fazer aqui Uma previsão disso E tinha visto que tava lá Canadian work experience E alguns pontos E eu falei Ué, mas eu não tinha experiência De trabalho canadense Então eu percebi Que tinha respondido Trocado, sabe? As perguntas de trabalho No Canadá Eu tinha colocado 3 anos E a pergunta no Brasil Eu tinha colocado 0 Então eu tinha ficado Tudo trocado É bom que ele especifica Item a item Pra vocês conseguirem Checar que não tem nenhum erro Mas Se você descer tudo Nessa explicação Item a item Você acha lá no final Grand total Que é o total No meu caso Deu 465 pontos Que eu me lembre A gente tinha em torno De 456 Na época que a gente aplicou E a nota de corte Estava em 447 Então a gente estava aí Uns 10 pontos Acima da nota de corte Não me lembro De ser 465 Eu me lembro De ser um pouquinho menos Mas enfim Atualmente O meu perfil Daria essa nota Então por exemplo Primeiro aqui Com as minhas respostas Idade 100 pontos Que é o máximo Porque abaixo de 30 anos É sempre 100 pontos A partir de 30 Você perde acho que 5 pontos por ano É por isso que assim Se você já está no perfil E está ali em torno de 30 Vale a pena correr E fazer esse processo Porque às vezes Um ou dois anos Que você espera Vocês acabam perdendo ponto Por causa disso Nível de educação 119 pontos Estudo no Canadá 15 pontos Isso é uma das coisas Que eu sempre falo É se você tem condições De vir aqui pro Canadá E fazer um curso De um ou dois anos E conseguir um diploma Canadense Isso faz muita diferença Na pontuação Vocês podem olhar E falar Ai 15 pontos Não é nada Mas normalmente É bem isso Que fica faltando Para as pessoas Fica ali tipo 10, 15 pontinhos Que fariam com que Você fosse chamado E é por isso Que muita gente Que quer emigrar Pro Canadá Resolve vir primeiro Estudando Porque daí Tendo esse diploma Em mãos Você ganha Esses pontos a mais Principalmente Se for o casal Ou se um dos dois Ganhar pontos Por um diploma Canadense E o outro Ganhar pontos Por trabalho Canadense Tipo vir um estudar E um trabalhar Aumenta muito Depois a pontuação Desse casal Então com certeza É algo a se considerar Para a gente Eu já contei em outros vídeos Foi meio sem querer Quando a gente veio Estudar no Canadá A gente nem pensava Em morar aqui E nem sabia Que existia Esse processo de imigração Mas acabou Ganhando aí Vários pontos Para a gente Daí aqui no item Da prova do IELTS 125 pontos Eu ganhei Eu consegui Super bem Como vocês viram ali Nos momentos de escolha Teve só um dos itens Que a minha nota Não foi O que considerava A nota máxima Então realmente 125 pontos A prova de inglês Faz muita diferença Por isso que todo mundo Fala que inglês É muito importante É a forma mais fácil De ganhar mais pontos Então realmente Foquem muito nisso Garantam aí Essas notas máximas No IELTS Porque como vocês viram 125 pontos Se eu não tivesse Essas notas A gente não teria sido chamado Com certeza O importante É você ter mesmo Essa noção Do que você precisa fazer Para aumentar suas notas Ou melhor ainda Melhor cenário Se você realmente Fizer esse teste E falar Nossa Eu estou acima Da nota de corte Daí ótimo Uma prova De que você realmente Tem o perfil Para emigrar Que se você correr Atrás de toda a documentação Vai dar tudo certo Você realmente Vai conseguir ser chamado E aplicar de fato Para o Express Entry Então sem dúvida nenhuma Para mim Esse site Esse calculador de pontos É essencial Para quem está Nesse momento de pesquisa Espero que tenha Ficado claro Aqui mostrando Item e item Para vocês O que cada pergunta Significa Como responder cada coisa E aqui no final Também como conseguir Checar Onde você poderia Ou não melhorar Um pouquinho Os seus pontos Se vocês ainda Ficarem com alguma dúvida Quanto a isso Pode comentar aqui embaixo Que eu respondo todo mundo Também me sigam lá No Instagram Me mandam mensagem Se vocês tiverem Perguntas mais específicas Que eu sempre tento Responder todo mundo por lá E é isso Até o próximo vídeo